O que é o desperdício alimentar? Começou assim com esta questão à apresentação do livro. A definição do conceito de desperdício é ainda ambígua, não existe um consenso na União Europeia. A autora chama a atenção para este problema que afeta o mundo. Este livro surgiu por convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dirige uma coleção, uma coleção de ensaios, que aborda os principais temas emergentes da sociedade contemporânea, pode ser o envelhecimento, pode ser a questão política, a democracia. Eles se convidaram para escrever um livro sobre o desperdício alimentar, tendo em conta que eu sou especialista na área do desperdício alimentar. Estive ligado a um projeto que se chama PERDA, Projeto de Estudo e Reflexão do Desperdício Alimentar, e o PERDA calculou que em Portugal se deitou fora um milhão de toneladas de alimentos, ou seja, se fizemos uma capitação, cada um de nós, em média, está a deitar fora 100 quilos de alimentos. O livro fala sobre um tema que é preocupante e que é permente, que é do desperdício. E porquê que é permente? Um relatório da FAO de 2011 calculou que se esteja a deitar fora 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que são adequados para o consumo humano, mas que acabam no lixo, por várias razões. E, portanto, percebeu-se que havia aqui uma dimensão enorme do desperdício alimentar, que convoca questões éticas. Ao mesmo tempo, temos 805 milhões de pessoas que estão subnutridas no mundo inteiro e nós estamos a deitar fora alimentos que podiam ser consumidos. E, portanto, é preciso pensar no tema do desperdício, como é que vamos reduzi-lo, porque também, no fundo, estamos a deitar recursos fora, ou seja, sempre que deitarmos fora uma laranja ou uma maçã, estamos também a deitar fora a água que foi consumida para produzir. Não faz sentido, depois de gastar recursos, como recursos financeiros, a água, inputs, etc., mão de obra, produzir um alimento que deveria ser consumido, mas que acaba no lixo sem ser consumido. É um paradoxo da sociedade contemporânea, da sociedade da abundância, da sociedade do consumo, mas que nós temos que contrariar por várias razões, pelas questões ambientais, pelas questões económicas, pelas questões éticas. E as famílias são realmente as grandes responsáveis pelo desperdício alimentar na União Europeia. Há um estudo que quantifica o desperdício na União Europeia, nos 27 países-membros, são 88 milhões de toneladas. E, como veem, a dimensão do problema é realmente muito grande. Eu normalmente procuro dar os dados para as pessoas terem noção da dimensão. Não estamos a falar de 100 quilos, estamos a falar de toneladas. Na União Europeia, esse relatório diz que estamos a desperdiçar 88 milhões de toneladas de alimentos. Cerca de metade desse desperdício acontece nas famílias. Por isso, este livro, uma das partes, está muito orientada para as famílias, dando algumas dicas do que é que nós podemos fazer para reduzir esse desperdício. E, às vezes, são coisas muito simples de fazer, ou seja, é uma mudança de atitudes que não implica uma grande transformação radical. Às vezes, com pequeninas atitudes, nós conseguimos reduzir o desperdício em casa. Aquilo que acontece hoje no mundo é uma coisa absolutamente incrível. E eu acho que é aqui uma forma de nós podermos tomar consciência de qual pode ser o nosso papel para evitarmos o desperdício. Cada um... O livro é financiado pela Fundação Manuel dos Santos e tem um custo de 3 euros. O preço é reduzido para que todos possam ler e aprender a combater o desperdício alimentar. A pegada ecológica, que no fundo é daquilo que se trata, e que tomemos atitudes e comportamentos, adotemos atitudes e comportamentos, concentrâneos com aquilo que queremos, que é termos um planeta bom, saudável, e nós próprios conseguimos ter esse papel, desempenhar esse papel, que nos parece ser um papel importante. A fazer é tentar sensibilizar as pessoas para evitar o desperdício, que é isso que está a acontecer agora. E se nós conseguirmos ter este papel positivo de sensibilização, seguramente estaremos a fazer um bom trabalho. O livro é financiado pela Fundação Manuel dos Santos e tem um custo de 3 euros. O preço é reduzido para que todos possam ler e aprender a combater o desperdício alimentar. O preço é reduzido para que todos possam ler e aprender a combater o desperdício alimentar.